Olá pessoal, beleza? Vamos para mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou responder uma pergunta aí do nosso inscrito que ele viu a gente postando os nossos vídeos aí e está usando o EPS, olha aí em cima Então, a gente está usando a laje de EPS e faz anos que a gente usa a laje com EPS, conhecido aí como isopor e a gente nunca teve problema e querendo ou não, traz alguns benefícios aí tanto para a gente que é profissional da construção como para o proprietário da obra, beleza? Mas aí a pergunta dele fala o seguinte, olha, às vezes você não tem medo que o EPS pegue fogo se der um curto-circuito na instalação elétrica, vai pegar fogo e tudo mais? Então pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar exatamente sobre isso porque o pessoal confunde muito o EPS que a gente usa na construção civil com o EPS que é usado para fazer aquelas caixas térmicas Aqui, como você está vendo, isso aqui é uma embalagem de um produto que esse EPS aqui foi feito para proteger aí, tipo aquela de geladeira, fogão e tudo mais Então, e por que é que eu estou com esses dois aqui? É para mostrar para você que se você usar o EPS indicado para a construção civil você não vai ter problema desse EPS pegar fogo Já falo para você por que Esses dois aqui têm uma classificação, tá pessoal? Então, esse aqui ó, é a classificação F E esse aqui é a classificação P Tem P1, P2 e por aí vai, tá? Então, a F é mais usada na construção civil E a P é mais usada aí como essa aqui para ser a proteção de um produto dentro da embalagem e também aí para papelarias e tudo mais Lembrando que até na papelaria você encontra o EPS resistente a fogo também Beleza? Então, deixa eu mostrar para você aqui ó, a diferença Tem uma pedra aqui ó Eu já falo dessa pedra aqui para você Deixa ela aqui em cima Pronto, aqui eu vou mostrar para você colocando fogo nesse aqui Lembrando que esse, a classificação dele é a P Ah, então aqui ó Esse aqui, pessoal É onde fica aí a dúvida de muita gente que acha que o EPS, ele pega fogo E realmente pega, né? Mas no caso, o EPS na construção civil Tá vendo aí ó? Então, esse aqui, ele vai pegar fogo até acabar Se por acaso, deixa eu apagar aqui logo Se por acaso, você usar esse tipo de EPS aqui na sua construção Com certeza, qualquer fagulha de fogo que vem aí apresentar próximo a ele, vai pegar fogo Então, essa classe aqui que é a P, não é indicada para a construção Agora, eu quero mostrar esse aqui para você a diferença Lembrando que, muita gente aí também me pergunta sobre rebocar aí o EPS Para você fazer o reboco no EPS Aí no isopor que você colocou na sua laje Você precisa ter um promotor de aderência Aqui na nossa obra A gente usa o chapisquinho flex Da DRALEVIS, tá pessoal? Aqui ó, produto indicado para Chapisco sobre isopor e EPS Tá? Aditivo, promotor de aderência e flexibilidade para argamassa e chapisco Ou seja, você para chapiscar o teto com EPS Ou uma parede que também está sendo feita de EPS Para ter uma boa aderência Você tem que aplicar um produto Que traga esse benefício Então, por isso que a gente usa aí O chapisquinho flex da DRALEVIS Se você quiser saber mais sobre o chapisquinho flex E outros produtos da DRALEVIS Eu vou deixar aí na descrição do vídeo O site da loja www.escutaoveio.com Tá aí na descrição Valeu? Então agora pessoal Vamos aqui Para eu mostrar para você A diferença Vamos fazer a mesma coisa aqui Ó Então Como você viu Aqui Não pegou fogo Por que Não pegou fogo? Porque esse aqui possui um retardante aí Que é mais para a parte técnica aí Então a gente não vai entrar Nesse tema Mas existe Um retardante Que é colocado aqui Ou seja Ele é mais prensado Então ele acaba Derretendo Mas não cria aí Aquela chama Que apareceu Nesse outro Ou seja Se por acaso Aí Na sua obra Houver Um curto circuito Na instalação elétrica Com certeza Com certeza O EPS aí Pegou fogo Pegou fogo Ele derreteu Por que? Porque querendo ou não Aqui Tem ar Aqui dentro Dessa peça Tem ar Assim como tem nessa Só que como tem aqui O retardante O fogo Não se espalha Aí eu tenho A história da pedra Claro que uma pedra É bem rígida Bem firme Então aqui Não vai pegar fogo Nunca Então Não se pode Comparar Um bloco Rígido De concreto Ou de cerâmica Com um EPS Aí Que é feito Para construção Tá? Então Aqui Não derrete Porque é rígido E aqui Tem ar Tá? Mas Aí onde vem Aquela outra Pergunta Né? Ah Então Se esse EPS Vai derreter O concreto Vai cair Vai desmoronar tudo Não é bem assim Que funciona Por que? Porque Esse EPS Aqui Olha aqui As cavinhas Que ficam Uma do lado Aqui E uma do outro Aqui A gente coloca Aí Apoiado Na treliça Dá uma olhada Aí como fica Então Mesmo que A casa Pegue fogo E a quentura Aí A temperatura Muito alta Chegue ao ponto De Derreter Isso Isso Aqui Quem vai segurar A sua laje São as treliças O concreto E a malha Também Aí Pra estar fazendo A distribuição De carga Beleza? Então Mesmo que A casa Pegue fogo E o isopor Ele Derreta Olha aí Ele não vai Pegar fogo Então Acaba com Essa ideia De Comparar EPS Classe F Com O EPS Classe P Beleza Pessoal Então Pode ser Que alguma Empresa Faça Um EPS Que chegue Ao ponto De até Aparecer Chamas Aí na hora Que você Fizer Esse teste Porque não A gente Hoje vive Aí no mundo Que facilmente As pessoas Podem falsificar Algo Então Aí fica A questão Se você Vai fazer Aí O uso Do EPS Na sua obra Custa nada Você fazer Esse teste Que eu acabei De mostrar Pra você Agora Em uma Das peças Se por acaso Essa peça Vier A pegar fogo Você está No seu direito De pedir A troca Tá Pra pedir Um EPS Que seja Indicado Pra você Usar Na construção Civil Beleza Então É isso aí Isso não se trata Do EPS Só na questão De ele Não pegar fogo Se trata Também Da resistência Porque a gente Sabe Que tem Alguns EPS Aí O isopor Quando a gente Coloca Muita carga Aqui em cima De concreto Ele Às vezes Estoura Ou fica Ali bem Barrigudo Assim pra baixo Então Esse também É bom Que você evite Usar aí Na sua obra Porque Pra fazer A troca De uma peça Dessa Após Concretada É um processo Beleza Pessoal Então A gente Que está Comprando A gente Tem o direito De exigir O melhor É isso aí Sem falar Aqui da Proteção térmica Proteção acústica E muito mais Mas isso aí Eu já falo Em outro vídeo Que está aqui No nosso canal Eu vou deixar Aí embaixo No primeiro comentário O link Onde eu falo Sobre essa questão Valeu Então é isso aí Espero que tenha gostado De mais esse vídeo Não esquece De dar o like Se ainda não for inscrito No nosso canal Se inscreva Nosso canal aí Tem tudo sobre A construção civil Caso Tiver um vídeo Que você quer ver E não encontrar De repente Você pode Pedir aí embaixo Nos comentários Que assim que possível Eu faço esse vídeo Para você Valeu E também Nos segue lá Nas outras redes sociais Forte abraço Fiquem na parte E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri